Hoje o vídeo será aqui, na cozinha do canal Africanidade. Tem dois mentores, donos de grande gastronomia. Ei, volta lá, volta lá, tudo bem? Quer dizer, Anais. Anais, vai cozinhar o quê? Vai ver aqui um guisado de carne de vaca. Aqui entrou batata, feijão verde, cenoura, tomate, cebola torada, cebola torada um pouco. Ok. Então tudo ficou ótimo. Então só a espera da batata cozer, que é para ela ficar mais saborosa. E o molho não pode ser muito, não pode ser de cima. Não deve deixar secar, né? Já, vai secar um pouco. Mas não só com muito? Não, falta um pouco. Já, então é isso que você fez. Nada, isso aí já não me interessa. Afasta lá do meu para trás, acaba de tirar gordo. Você fica parecendo menina, sabe? Desculpa, Anais. Então, o objetivo não era mesmo para estar aqui a falar com esses bonitos, para mostrar o que ele está a cozinhar. Vocês puderam ver aí no título do vídeo. Hoje nós vamos fazer a nossa massa chinesa. Eu não sei como se faz, mas já comi uma vez. Eu comi? Não. Eu não comi. Aquilo que nós comamos foi o quê? Nao, em jim. Aquela coisa que se come assim com aqueles palitos de chineses. É massa chinesa. Não, é sushi. Não, mas já comi uma massa chinesa. Comemos aonde? No restaurante chinês. Ah, ok. Ok. Agora me lembro. Já comiamos no restaurante chinês. E hoje nós vamos preparar aqui em casa. Nós já podemos comprar a massa chinesa. E a Jéssica, como disse, que sabe preparar. Vamos lá ver no que vai sair ou no que vai dar a massa chinesa de hoje. Amor, cumprimenta lá primeiro. Vamos lá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Já, eu não quero ser como você. Ok. Amor, quais são os ingredientes? Como é que acontece? Como é que vamos preparar essa massa chinesa? E tenha muito cuidado, porque tem muitas pessoas que estão a assistir e depois vão me dizer Uau, a Jéssica errou. Eu tinha que fazer desse jeito. Então, por favor, tenha uma responsabilidade muito grande. Sim. Primeiro, nossa massa chinesa será improvisada, porque não temos tudo que entrar numa massa chinesa. O camarão não temos, o peito de frango não temos. Nós só vamos usar salsicha. Ok. Não vai ter peito de frango, não vai ter camarão. Você vai usar salsicha. Sim. E depois, não temos vegetais que também não temos aqui. Nós só vamos usar estes. Quais são os vegetais que vamos usar? Cebola, um pouco de tomate, pimenta, feijão verde, repolho e cenoura. Só são estes? Sim. Só? Será suficiente para deixar a massa chinesa saborosa? Sim, eu não lembro. Sim, só a mão. Ok, onde é que está a massa chinesa? Ah, ok, está aqui. O que é isso? O que é isso? Não compramos? Já, me lembro. Vamos usar... Parece que está dividido isso, né? Vamos usar a metade. Vamos usar a metade? Não sei. Parece que está dividido em três partes, né? Tem uma, duas, três. Então, não sei. E essa massa como é que vai ser feita? Vai ser fervida? Vai ser... Só ferver na água, né? Colocar no fogo. Primeiro a água ferver, depois empolhar a massa aí. Para amolecer. Tapar por um minuto, uns minutinhos. Destapar, coar. Por água fria, também coar. Depois espalhar. Quando coar, muitas vezes assim, não vai tirar o gosto? Não, não vai tirar. Ok, está bom. Vamos pôr uma massa. O que já tem aí na panela? O que é que pôs? Azeite. Põe azeite. Então, não vai usar óleo, vai usar azeite? Sim, é melhor. Ok, então pôs a mão na massa. E nós vamos ficar aqui a mostrar alguma coisa. Esse carrilho que mostraram aqui, já está pronto. Um guisado de vaca. Já está tudo pronto. E aproveitar agora também, o Junito já saiu daqui onde a gente está. Já fui lá na outra varanda, porque ele está a usar batideira. Ele disse que ele quer fazer biscoito. Biscoito ou bolachinha? Amor, biscoito ou bolachinha? Vamos lá ver lá como é que vão os processos agora, tá bom? Vamos a isso. E aí, Junito. E aí, para lá primeiro um bocado. É para explicar o que você está a fazer. Você está a fazer o quê? Vamos lá. Você quer fazer biscoito ou como você disse, né? Sim. Eu quero fazer biscoito. Quais são os ingredientes que já entraram aqui? Manteiga ou leite condensado. Açúcar nada? Não, ainda não põe açúcar. Ainda não põe açúcar? Sim. Ok. Você sabe por que está desse lado, né? É para evitar fazer barulho lá onde a gente está. Porque a gente está a fazer um vídeo. Queremos gravar o vídeo da massa chinesa. Então, você fica aqui a comer seus biscoitos. Nós vamos ficar lá a comer massa chinesa. O porno está daquele outro lado. Então, vamos lá botar lá na cozinha. Vamos a isso. E desse outro lado daqui da cozinha. Estou a ver que as coisas já estão um bocadinho adiantadas. O que tem aqui? Ah, já põe o vinagre aquecer. Vinagre não. Já põe o azeite aqui aquecer. E já está por todos os legumes. Para poder cozer um bocado. Homem, vai se fazer cozer os legumes. Vai se deixar de lado. Vai se ferver. Homem, eu vou pôr em uma água quente a massa chinesa. Né? Sim. Vai também deixar do outro lado. No final vai misturar, é isso? E é bom. Ok. Aqui tem uma coisa muito, muito boa. Eu provei agora. Era antes de mostrar para vocês. Tem um molho de soja. Eu acredito que é o que faz a diferença, né? Na massa chinesa. E o sushi está aqui. Que eu estava a falar. Até tem uma imagem de sushi. Está aqui. Né? Acredito que é algo. Um molho que é adequado para consumir com ele o sushi, né? Mas como hoje não estamos a fazer sushi aqui. Vamos fazer a nossa massa chinesa. E vocês notaram essa diferença hoje? A Jessica está de capulana. Capulana é uma roupa muito africana, né? E ultimamente está a se expandir muito assim. A nível mundial, né? É um tecido colorido. De estampas também coloridas. Então, é isso, né? De uma maneira africana. Vamos fazer aqui. A nossa massa chinesa. Eu só estou a esperar no final, né? Só para a fileira comer. Eu não vou sofrer na cozinha. Eu só quero comer. Está por o quê? Ah, vai por agora. Não deve esperar a água esfriar. Deve por agora? Freverei? Sim, vem. Está dando um pedacinho? Eu quero provar. E é muito duro. Vai por quantos? Está faltando? Quatro. E olha os que daqui chegam. O que daqui chega? O que daqui guarda? Primeiro, você não mostra. Restaram três também? Vamos por três. Esse aqui fica, para mim, um dia desses, quando eu tentar fazer, tentar aprender para eu fazer o meu tutorial com ele. Então, a nossa massa chinesa já está lá. Para poder ferver. Aqui ainda estamos a fazer a mistura de legumes. Para por algum tempero? Nada, né? Só sal. Só sal. Isso já é bom. Então, é isso. Quando nossos legumes ficam aqui a cozer, tem uma coisa que a Jéssica achou melhor também por, é o que? Ovo. Ela já põe aqui um ovo. Vai bater. Vai mexer ele. E depois vai entornar aqui, né? Acredito que o sabor também será muito diferente. Essa receita de pôr ovo, está de inventar agora? Ou algo que já existe? Existe. Existe? Cuidado com as críticas. Não tentem inventar. O pessoal gosta muito de querer. Não! Não tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Como se existisse uma maneira padrão para poder fazer as coisas. Não existe maneira padrão. Não existe, né? Cada um inventa do seu jeito, consoante o sabor que deseja alcançar. É, falei bonito, né? Vamos lá pôr esse ovo, então. Está demorando. Não, não sei quem pode. Eu vou colocar o ovo nela. Senão, o ovo vai colar lá embaixo. Não. E aí? Você me ajudou, não é? Eu estou te ajudando. Agora que eu levei até aqui, eu me ajudo isso. Não dá um meximento na cor. Não, eu estou afirmando. Não tem como eu mexer. Ok? Mas não pode ser duro. Não tem que esperar fazer maluca. Oh, você disse café. Não, você não pode ver o que eu falo. Eu não sei como é que se prepara isso. Não sei como se prepara. Não pode ver. Não pode ouvir o que eu falo. Você deve fazer o que é o que é certo. Capite? Claro. Já, mas mudou muito. E aqui, a nossa massa... Está quase, né? Também não deve ficar muito tempo. Isso, porque isso eu acredito que... Isso eu acredito que já vem cozido. Sei para aquecer um cadeio e por aí. Sei. Leva essa dica que eu estou tendo. É muito importante. Tá, tá com nada. Já. Mas assim, vai querer dizer para o pessoal que eu não te ensinei, como é que se faz, para nós gravarmos esse vídeo, para pensar quem você que está fazendo. Eles estão vendo que quem está perguntando é só eu. É para você se parecer uma pessoa muito inteligente, que entende das coisas. E agora a decisão é muito bom. Sim. Não faz muito sentido para esconder isso. Sim. Brincadeira, pessoal. Brincadeira. Sim. Eu gosto muito, muito de brincar, então não leve muito a sério isso. Ela aí que está comandando lá na cozinha. Fiz só. Ela está a pôr agora salsicha. Você quer pôr salsicha? Já, amor. Você vai pôr essa quantidade de sol? Vai pôr mais? Eu gosto muito de salsicha, então você só põe dois pedacinhos isso, então eu vou tratar lá de aumentar isso. Eu acredito que com muita salsicha vai ficar muito mais saboroso. Como vocês podem ver aí, já tem a salsicha já organizada. Vai pôr mais quantas? Mais duas, né? É melhor. E depois vai ficar quanto tempo? Não, muito é só para o refogê. Tá, e quando o refogê fica aqui a cozinha, então, eu vou lá. Quero ver o Junito que está a fazer lá no biscoito. Vamos ver isso, vamos ver isso. E então Junito, até agora não terminou? Não, já acabou. Já acabou? É que todos aqui a brincar, nós já acabamos de fazer massa chinesa, já comemos. Nós até já comemos e você até agora está aqui? Sim, não. Não é para tirar a barra aqui, é para tirar a aranha. Vai sair uma boa coisa aqui, né? Porque bater esse... Tenta lá bater esse que está aqui no canto, né? Tentar tirar esse do canto. É, eu que decidi a fazer isso, tchau, tchau. E desde o outro lado da cozinha, o que está se a tratar? Já tirou? Já fuseu? Sim. Ah, agora quero coar, né? Essa água não vai ser precisa para nada? Não. Nada? Nada, 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 nada. Vai tirar toda a água? Sim. Ok, fica lá que é trabalhar. E aqui? Já está também? Já. Ok. Então, simples assim? Não tem nenhuma história. E o Junito, o teu processo do bolo ainda solta bater, solta bater, ainda não terminou. É melhor ele ajudar, senão não vai fazer uma boa coisa. Nós sabemos que ele não é muito bom. Mola, não está tirando o sabor. Não. Meu Deus. O que fez? Está de lavar? Não. Ah, meu Deus. Estravou tudo. Ah, eu não estou com boa esperança. Já não estou com boa esperança. Sabe o quê? Tirar uma espaguete e lavar. Você sabe? Isso, até faz isso. Normalmente. E de seguida vai levar para por aqui? Vou. Também aqui é para o moio de soja ali. Ah, vai para o moio de soja aí para o... Aham. Aqui? Meu Deus. Não estou a entender nada hoje. Hoje aqui não estamos a cozinhar feijão, ok? Para botar assim, a par de tudo. Não estou a entender nada. Nada. Não estou a entender nada. Já, não estou a entender. Na verdade. E esse é o momento também do quê? Vou colocar. Quero colocar o quê? Ah, um moio de soja. Deve estar com o fogão aceso. Não, exatamente. Eu gosto. Eu quero ver se... Essa imata chinesa vai fazer parte do nosso cardápio aqui em casa. Quem sabe começar a cozinhar sempre. Acredito que vai ser algo muito, muito bom. Olha então. Eu quero fazer isso. Ai. E amor, você também ferveu um ovo. Vai por onde? Vai por onde o ovo? É isso mesmo. Vai por tudo aqui? Não. O moio preto. Isso não tem óleo, né? Não. Hum, tem um cheiro diferente. Você vai sentir? Tem um cheiro diferente. Esse é comida chinesa. Chineses gostam muito disso. Mas tem algum cozinheiro que quando cozinha não bate panela? Para sacudir a concha? Todo mundo bate. Engraçado isso. Já está? Vai por agora? Massa? Não, né? Vai por agora? Vou. Ok. Eu estou à espera. Se eu estou à espera, fica a pouquinho. Ah, não pode estar muito úmido assim, né? Pode, mas eu gosto também, mas aqui, pô. Tá. É capaz de eu não gostar do jeito que você gosta. Tudo bem. Tá, eu vou gravar muito bem. O que tal? Nós também vamos ficar aqui a controlar a panela. Tchau. Terminou? Já Você vai procurar meu prato? Ainda não procurou? É, eu vou procurar agora Isso é imediato Ah, já sei qual eu vou levar aqui em cima Aqui tem essa tigelinha aqui Muito, muito bonita Eu acredito que a massa chinesa aqui Vai ficar muito, muito saborosa Hum Ainda não temos garfo para tirar maçãs Ainda não temos garfo para tirar maçãs Isso é com o tempo Ainda vamos começar a comprar as coisas com o tempo Então, se não temos Vamos nos adaptar assim Desse jeito que está a tirar Acredito que futuramente vamos comprar Não tem problema quanto a isso Vamos dar um jeito Já, chega, chega Posso não gostar Então, depois Pode também se pôr agora Sem passar na panela, né? Sim Ok, tá bom Eu vim a comer desse lado daqui No meu escritório, né? É quando eu gravo vídeo Com o pôr de sol E logo vou comer em pé Vamos lá provar Uh, está bem quente, né? Eu não sei porquê Mas essa massa Parece que Já deu um cadinho temperada Está com um gosto muito Muito bom Deixa só Vou levar o molho Para comer por aqui em cima, né? Para sujar mais o nosso prato Deixa só Vamos sujar Vamos por Um bocadinho do nosso molho de soja Ok Ah O molho de soja É um bocadinho É um bocadinho mais salgado Amor Vou dizer que a comida não está boa Só de vir aqui Estou muito decepcionado Prova a receita com a comida É um bocadinho Tem muito bom de soja Ah, você está bom? Está bom Ok Como é? Você não gostou? Vou levar o carato Baby O que você quer comer? Você comeu no prato? Você sabe que eu não gostou? Você não gostou? Vou mostrar o que o soja está lá Mas não está bom Você pode muito bocadinho Eu não gostei Eu não gostei Eu não gosto 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 vamos fazer como na novela, fazer como na novela? na novela fazer como? eu que tirei, então meus amigos, de um jeito resumido, é desse jeito que a gente fez a nossa massa chinesa para poder mostrar para vocês, eu comprei e prometi que ia fazer um vídeo e eu destacar o vídeo que nós fizemos certo, deixa aí nos comentários, como é que você faz a sua massa chinesa aí em casa eu preciso também roubar a sua dica, tá bom? beijo, beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, até o próximo vídeo beijo o nosso almoço, deixa eu só ir lá na mesa, organizar mais coisas para poder comer tchau tchau